Olá pessoal, eu sou Josélia do canal Joarte Rosas. Para quem não me conhece, você está no canal de artesanato, de rosas, de tudo quanto é flor linda você acha aqui no canal Joarte Rosas. Gente, olha só, essa cruz vocês vão aprender a fazer hoje, tá? Eu não tinha terminado de colar, porque eu terminei o vídeo, falei, dei uma opção, colar mais florzinhas brancas, tá? Mas aqui, ó, gente, colei florzinhas mais brancas aqui, todos os lados, achei que ficou muito bonitinho, se você já gostou, bora pro vídeo. Olá, amores do meu canal, como vocês estão, tudo bem? Vou montar uma coroa, gente, pra me levar pro cemitério. Preciso montar três, que é pra meus parentes mesmo, meus pais, meus tios, que estão já, se foram, né? Então, assim, gente, ó, cortei um pedaço de papelão. Pessoal, façam com flores que vocês já tem pronta em casa. Eu vou fazer 40 centímetros, tá? 40 centímetros esse por 6, 40 por 6 e este aqui tem 28 por 6 também, tá? Você vai só fazer isso aqui, gente, recorta o papelão, olha pra fazer a cruzinha. Pra ver, né? Já dei a medida e marca. Agora você vai encapar com esse IVA, gente. Eu já vou encapar, vou trazer tudo encapadinho pra você. Vai cortar aqui, sobrando um pedacinho aqui, sobrando um pedacinho aqui, pra depois a gente colar as pontinhas uma na outra, tá? Sobrando um pedacinho aqui em cima, tá? Aqui, de todos os lados dela. Beleza? Então, eu vou encapar o meu e já vou mostrar pra vocês. Pessoal, já passei aqui, ó. Agora, tá vendo essas pontinhas abertas? Você vai passar cola pra colar o IVA um no outro, tá? Passa a mesma cola que também no papelão, que eu já passei por dentro. Pra colar no IVA, agora eu vou colar as pontinhas uma na outra, ó. Você vai fazer esse processo nas duas partes, tá? Ó, onde tiver aberto, você fecha. Desse jeito aqui, ó, que vai ficar, tá vendo? Fechadinho, ó. Essa parte do meio já tá fechadinho. Então, vai ficar assim. Certo? As duas pontas, gente. As duas partes, desta forma. Agora, depois de colada, pessoal, você vai colar ela aqui em cima, ó. Você vai deixar o tamanho que você quiser ali. Pra cima. Se quiser ela mais um pouquinho pontuda, deixa mais ponta, tá? Até descer a minha um pouquinho pra baixo. Ó, certo? Agora, vamos decorar essa... Pessoal, eu comecei... Eu colei aqui, ó, de três em três folhinhas, tá? Vamos começar aqui pelas pontas, ó. Dá pra ver, né? Tá. Começa colando as folhinhas. Um, dois... Três... Pra você não se perder, pessoal, pode colocar uma em cada ponta, tá? Cada três em cada ponta, assim, ó. Aqui em cima. Três... Vou cortar o galho, porque eu fiz galhinho, tá? Já colo e mostro pra vocês. Ó, já colei nas duas pontas, tá? Então, vamos lá. Colar aqui nessa de baixo também. Gente, essas folhinhas que eu tô colando aqui, ó. Tá tudo no canal. É folhinha de rosa que eu faço. Folhinha simples, tá? Não tem erro. Porque vocês podem perguntar, Jô, mas aonde... Vai aí nos vídeos que você vai aprender a fazer folhinhas de rosa. Tem vídeo ensinando a fazer folha de rosa. Tem vídeo ensinando a fazer essas flores que eu vou usar aqui todas, tá? Toda flor que eu colocar aqui, eu vou dar o nome pra vocês. Olha, aqui ainda tá aberto, tá vendo? Tem que colar. Pessoal, aqui, ó. Vou colar mais uma. Tá vendo? Um pouquinho pra cima, ó. Colo mais uma carreira com três, tá? De todos os lados também. Gente, presta atenção aqui que eu já colei, tá? Eu colei aqui, ó. Nessa parte mais comprida da cruz, eu colei quatro folhinhas, tá? Quatro maço de folhinhas de três cada uma, tá? Aqui, ó, duas. Aqui duas e aqui duas, tá? Essas outras três pontas só com duas. Essa aqui com mais, tá? Agora, antes da gente colocar essas... Aqui eu deixei espaço pra colar as flores, tá? Eu vou colocar flor só quatro, só aqui neste meio, tá? Pra não esconder muito a cruz. Agora, aqui, gente, você pode tá encaixando folhinhas brancas, florzinhas brancas, o que você tiver aí, ó. Ó. Essa aqui tá no canal, é o jasmin rosa, tá? Jasmin manga, desculpa aí. Ó, tem mais folhinhas aqui que você pode encaixar onde você acha que deve, ó. Pode colocar aqui em volta das flores, ó. Tá? Vamos colocar essas daqui que tá sobrando. Isso aqui também tá no canal, gente. Isso aqui também eu fiz numa flor aí, já numa rosa, tá? É facinho ou não? É difícil. Vou colocar uma aqui. E uma aqui. Se você quiser também tá intercalando aqui entre as outras, pode intercalar também, tá? Fica bastante folhas. Ó, vou colocar duas só. Uma aqui, uma aqui. Certo? Ó, coloquei duas aqui diferentes, tá vendo? Pode colocar mais. Se tiver mais, vamos colocar mais. Ó, colei quatro. Colei duas aqui e duas aqui, certo? Vai aparecer porque... Agora você pode tá pegando, ó, os botãozinhos, tá? Do jasmimão aí, ó. Pode fazer, se você já tiver pronto, se você já fez no canal, ó. Vamos encaixando eles aqui embaixo. Passa cola. Botão. Você vai fazer com rosa, flor principal? Põe rosa, gente. Põe botão de rosa aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vou pegar mais aqui pra vocês verem. Vamos colando. Vamos colando, ó. O que você achar e pronto, vai colando. Pra ficar bonitinho o seu trabalho. Ó, aqui dá pra colocar outro, ó. Tá vendo? Passa cola e vem, ó. Vamos encaixando aí, onde você achar uma brechinha aí, ó. Que eu já fiz um cachinho com três. Pronto. Aqui vão ser encaixadas duas flores principais, ó. Pega mais botão aí, ó. Pode encaixar perto do outro aqui embaixo. Cortar um pouquinho do detalhinho dele. Vou colar ele aqui entre meias folhas, ó. Olha só como tá ficando. Tá vendo? Aqui também, gente, dá pra colar umas florzinhas, tá? Pelo menos uma de cada lado, ó. Encaixar aí. Vou colar e já mostro pra vocês. Pessoal, esta flor tá aí no canal, tá? Já ensinei vocês a fazerem. O que é que você vai fazer, Jô? Eu vou colar duas, tá? Colar uma mais pra cá. E uma aqui, ó. São duas do mesmo tamanho, tá? Pessoal, eu colei essas flores aqui porque eu faço pra vocês pro canal no máximo duas ou três. Então, eu tenho de... dessas quantidades. Duas, três de cada flor, entendeu? Pra mim fazer meus trabalhos. Agora, gente, ó. Como eu não tenho mais igual aquelas, eu vou pegar essas duas também que tá aí no canal, tá? Só vocês olharem o modelinho delas e lá no vídeo e aprender a fazer pra ficar muito linda. Agora, eu vou encaixar uma aqui em cima, ó. E uma aqui embaixo. Olha só como ficou o nosso trabalho. Dá pra ver, né, gente? Ó. Bem legal, né? Ó. Pra você que ainda não fez e tiver flores aí em casa, bora lá montar a sua cruz pra levar. Chega que você vai colocar em cima do tubo. Certo? Agora eu vou colocar, vou fazer mais outros também pra me levar. E aqui, gente, onde tiver espacinha que se você quiser encaixar a florzinha, olha, eu tenho essa outra flor aqui também que tá aí no canal. Já ensinei vocês a fazerem, tá? que você pode tá, ó, encaixando aí pra ficar mais cheio de flor. Beleza? Beijo todo mundo. Até a próxima aulinha. E aí, gente?